Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora e a gente tá no meio do Vlogmas. Quase por rir. Tô linda. Hoje eu resolvi mudar um pouco o cenário, faz tempo que só fica parecendo a árvore de Natal. Sei que ela tá linda, mas hoje a tag nem tem a ver com o Natal. Então eu falei, vamos voltar pras três estantes, né, pra dar uma variada. Jesus, eu ainda tô morrendo. Hoje eu resolvi responder a Thank You Next Book Tag, que é baseada naquela música da Ariana Grande. E, gente, eu nunca fui muito fã dela, conheço, já escutei algumas músicas, mas essa eu achei simplesmente genial. Eu adorei a música, eu adorei o clipe, amei que o clipe tem referência de vários filmes legais, tipo Meninas Malvadas, De Repente Trinta, Apimentadas, enfim, é muita coisa. Eu vou deixar o link pro vídeo original aqui embaixo, assim você pode dar uma olhada. Um livro que você começou a ler e pensou, Thank You Next. Eu pensei em Cidades de Papel do John Green. Gente, isso aqui foi uma leitura longa, foi uma coisa, assim, que eu levei muito tempo pra ler, e aí toda vez que eu pegava ele, eu pensava, Thank You Next, e parava a leitura ali no meu piseu em alguma coisa. O que essa fita tá fazendo no chão, eu não sei. Enfim, toda vez que eu ia dar uma chance pra ele, eu pensava, vai, vem o próximo, que eu não tô gostando mais. Cente um livro que te ensinou o amor. Gente, Harry Potter me ensinou todo o amor que eu tenho por livros. Eu não tenho como mostrar outro. Eu sei que eu fico parecendo um disco arranhado, mas faz parte. Inclusive, eu gravei um vídeo inteirinho sobre como o meu amor pela leitura começou. Enfim, se você quiser assistir, o link vai estar... o link? O link vai estar aparecendo aqui em cima. Cite o livro que te ensinou paciência. Eu poderia até ter mostrado Cidades de Papel, mas eu resolvi pegar outro papel, mas um livro que me deu, que ligou do papel de trouxa, que é a Princesas de Papel. O que acontece, gente? Gente, o livro começou de uma forma muito legal. Eu já comentei sobre isso num vídeo recente, até, de livros bons com personagens ruins. O link vai aparecer aqui em cima de você. Tem resenha desse livro também aqui no canal. O livro começou legal, mas aí os personagens começaram a me irritar, e a história começou a me irritar, e eu tive que praticar a paciência que eu tenho dentro do meu corpítio pra conseguir não jogar o livro pela janela. Um livro que te ensinou a dor. Assim, não é que me ensinou a dor, não é... Enfim, é um livro que eu li muito recentemente, que é assim que acaba. Eu li na Maratona de 24 horas, que eu fiz em setembro. Já sabe, link aqui em cima. Enfim, esse livro, ele é um livro muito dolorido de ler, porque ele é muito real. Ele trata sobre violência doméstica, mas não de um jeito que banaliza todos os ocorridos, mas sim de um jeito que mostra que a gente pode reverter a situação estando dentro ou fora dela. Só que como a Colleen Hoover escreve muito bem, a gente sente meio que na pele mesmo o que o personagem tá passando, sabe? Então... É isso. Sente um livro que você... Eu tenho que olhar ali, porque eu tô sem óculos, gente, tudo já é bolhufo, de verdade, eu tô sem. Sente um livro que você amou, mas mais tarde percebeu que não era tudo isso. Eu acho, na verdade, eu tenho certeza, que eu vou checar... Checar. Eu vou chocar muito vocês agora. Vocês estão preparados? Acho que vocês não estão preparados. Tá sentado? Senta. Isabela, você tá mostrando o livro certo? Você tem certeza? Ai, meu Deus! Sim, é Belo Desastre. Mas eu vou explicar. Belo Desastre é um dos meus livros favoritos da vida. Mudou muita coisa em quem eu sou, em como eu lido com as coisas do blog, em como eu escrevo. Realmente, Belo Desastre foi um divisor de águas na minha vida. Tanto como pessoal, tanto como de blogueira, de escritor, enfim, na minha vida de forma geral mesmo. Só que Belo Desastre é um livro muito problemático. Eu li ele pela primeira vez quando eu tinha 18 anos. 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20... Eu li Belo Desastre já tem 6 anos. E sim, eu tive que contar no dedo, eu sou de humanas. É, enfim... Quando eu li Belo Desastre com os meus 18 aninhos, eu fiquei, tipo assim, apaixonada pelo Travis e pelo jeito maníaco. Maníaco dele, aquele amor louco e tudo mais. Mas agora, com os meus 24 anos de idade, vejo que é uma relação muito problemática. Que o Travis, na verdade, é doente, que ele precisava de tratamento e não de um relacionamento. Depois, quem sabe, depois que ele se tratasse, poderia ser. Tudo bem que o segundo livro da série, né, do Belo Desastre, que é o Walking Disaster, Desastre Eminente, eu acho que é no Brasil, é... A gente vê tudo pelos olhos do Travis e a gente começa a entender um pouco mais esse lado dele, porque, por conta das coisas de infância e tudo mais, mas mesmo assim, ele continua sendo um personagem muito problemático. É... Ele nunca fez mal diretamente pra Abby, né, a parceira dele, mas ele ameaçou, sim, se não voltasse com um relacionamento, coisas que não são saudáveis, e eu, com os meus 18 anos, achava aquilo lindo. E agora, depois de, né, ter passado por muitas coisas nesses 6 anos, eu percebi que não era bem assim. Então, Belo Desastre é um livro com muitos problemas, que fez eu mudar minha opinião sobre ele, mas ele ainda é importante pra mim, então eu amei, eu tenho essa relação complicada com Belo Desastre. Se tinha um livro que te deixou ou te deixa eufórico? Gente, o livro nunca sai da mesa. Socorro! É... Tem um livro que me deixa muito eufórico por vários motivos. Primeiro, que eu amo a história, segundo, que eu já reli ele várias vezes, inclusive, depois que eu terminei ele, eu reli de novo, porque a vontade era doida de ler de novo. E, atualmente, ele é um livro que eu ainda tenho vontade de reler, mas me falta aquele negócio do tempo. E é um livro que eu indico muito, que eu gosto muito, me deixa muito animada, que é Perdida, da Karina Risse. Cite um livro que deveria ter durado mais tempo do que ele durou. Eu pensei em Geekerella, que é da Ashley Poston. Esse livro é muito legal, tem um vídeo inteiro sobre ele aqui no canal. Eu não sei se o YouTube vai me deixar me colocar mais link, porque eu coloco muito link. Então, se não tiver link aqui em cima, é só procurar aqui no canal o nome dele, Geekerella, que vai aparecer. Também tem na playlist de resenhas. Tem várias playlists bem separadinhas aqui no canal, depois você dá uma olhada. Eu organizei faz pouco tempo até. Então, tá bem organizadinho. E esse livro, gente, ele é muito gostoso de ler. Ele fala da vida de uma fã, do jeito que os fãs lidam com as coisas. Ela participa de uma... Gente, eu tô muito ruim com palavra hoje. Tipo uma convenção, tipo o Comic Con da vida. E... Ai, gente, tem o vídeo inteiro, então eu não vou me alongar muito, mas eu queria que esse livro fosse maior. Por último, mas não menos importante, eu tenho que continuar lendo, que no caso não tô chegando mesmo. Cite um livro autossuficiente. Ou um livro que não precisava ter continuação, mas teve. Eu escolhi... Se fosse um livro autossuficiente, seria esse. Mas, assim, pra não mostrar ele de novo, eu escolhi um livro que não tinha que ter tido continuação. Tava muito bom do jeito que tava, e aí cagou criando a continuação. Inclusive, isso tem acontecido muito. A autora ou o autor cria um livro pra ele ser único, e aí faz sucesso e resolve fazer a continuação. Às vezes, isso funciona muito. Vídeo e a série Perdida, da Karina Risse, que vai crescer eternamente até chegar aqui no futuro de novo. Ou alguns aí que não foram, assim, tão bons. E eu pensei num... Que, tipo assim, o livro que originou essa série é muito legal. É muito... É, assim... Vale muito a pena, é de autor nacional. Fiquei muito animada quando eu li, que é simplesmente Ana, que é da Marina Carvalho. Mas, assim... Aí ela escreveu a continuação, que eu acho que era de repente, Ana... Isso mesmo, tá aqui atrás. E aí depois veio a continuação da continuação, publicada por outra editora. E, assim, eu vou falar a minha opinião sincera. Eu acho que... Ela tentou entrar na moda nos New Adult, porque o New Adult tava num boom muito grande, uns dois, três anos atrás. Ou quatro. É, tipo assim... Tava na moda. E ainda não tinha um New Adult brasileiro que, né, entrasse nessa onda de Colin Hoover, de Jane McGuire, de Abby Glyne's e afins. A memória da câmera acabou. Eu acho que ela tá toda torta. Pera aí. A memória da câmera acabou, aí eu tive que passar pro celular. Enfim, eu fiz duas vezes, o final inteiro e não gravou nada. Parabéns pra mim. Mas vamos ver onde eu tava. O livro, infelizmente, ele não cumpre a parte dele, como New Adult e nem como continuação. Então, por mais que eu goste muito da autora, é isso. E é isso! Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do clipe de Thank You Next, qual que é a parte favorita de vocês e qual é a resposta de vocês para as perguntas dessa tag. Se você não é inscrito, não esquece de vir aqui embaixo, se inscrever no canal, afinal a gente tá nos vlogs, mas é vídeo todo dia até o Natal. E os vídeos desse final de semana não estão muito legais. Amanhã a gente tem uma pergunta dos leitores com várias perguntas muito legais. Acho que fazia tempo que não eram perguntas dos leitores tão legais, tão legal. As perguntas não eram tão legais e o vídeo não ficava tão legal. Ficou melhor. E domingo é um vídeo que eu vou deixar de surpresa pra vocês, mas vai ficar bem legal. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. A gente se vê amanhã e tchau!